Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhoto Olha, essa cachorra bonitinha Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhotão Olha, essa cachorra bonitinha Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhotão Olha, essa cachorra bonitinha Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, ela sabe da patinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhotão Olha, essa cachorra bonitinho Olha, essa cachorra bonitinho Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, ela sabe da patinha do meu coração Olha, esse cachorro safadinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho Ele é muito bonitinho Ele é um filhotão Olha, essa cachorra bonitinha Olha, essa cachorra safadinha Olha, ela sabe da patinha Ela é a filhotinha do meu coração Olha, esse cachorro bonitinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, esse cachorro safadinho Olha, ele bala furradinho